Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Tá sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer pra vocês. Eu vou, Deivinho, falar pra vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhendo. Dava pra colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil. E você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem pra você? Quer crescer? Quer evoluir? Quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer. Oração? Nada, né? Os irmãos já... Ai, eu pensei que tinha tipo uma receitinha, daí eu ia apertar contra um C, contra um V. E no outro dia minha vida ia mudar. Hum, 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 a primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento. Mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou pra mim, Dave, como é que eu faço pra amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei... Supletivo, supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tem uma resposta teológica praquilo rápido. E ele dizia, porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas... Eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio que você... Eu não sei, eu não sei. Aí, irmão... Eu falei a melhor resposta possível porque me achei na hora. Aí o senhor falou, foi eu que dei a resposta. Eu falei, sorry. Eu falei pra ele, sabe por quê? É porque eu falo com ele... Eu vou contar algo pra você que é a minha vida. Eu, Dave... Eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso. Eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando pra Jesus e eu perco o foco. É, não é fácil, irmão, pra me orar. Eu oro pra Jesus. Eu preciso aprender a orar, Senhor. E o senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi pra Turquia, Senhor. Que vergonha. Eu queria que tivesse... Entendeu? Eu já mudo de foco, esqueço. Eu tive que colocar a nota no meu telefone. Motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa. Em todos os momentos... Possíveis e inimagináveis... Eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém pra entrar comigo nesse ambiente de santo dos santos. Que tá acessível pra nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial. Pelo menos a inicial. De dizer, não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar, despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade, eu sei. Tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa. Nossa, ela é tão legal. E aí, dois dias de viagem, você fala assim. Nossa, tem como acabar a viagem? E eu e minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala. Nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, eu entrei no quarto e falei. Gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa, tá vendo? Valoriza. Valoriza. Jesus, não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos. Vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar. Você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até. Mas eu preciso dizer pra você. Você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de três em três horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo? A religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura. Que você depende para a salvação de um lugar, às vezes. E condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer, olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê. Não precisa assistir, não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão. Se você quiser ir direto na fonte. Ó. Beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo. Eu estou pregando para produzir gente livre. Que não precise de intermediário. Que vá na palavra, na fonte. Maturidade. Maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora. A gente aprende mais. Se apaixona mais. E o conselho é muito simples. Se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso. Não é o... Arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida. E daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo. Só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é... Jesus. Eu termino... E é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto. Não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento. Amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para ele poder entrar.